Primeira semana de gestação, seja muito bem-vinda e também bem-vindo aqui ao canal. Eu estou gravando uma nova série atualizada da gestação semana a semana. Então você é minha convidada e também meu convidado a estar aqui participando e assistindo, acompanhando a sua gestação semana a semana. Então olha, se você já gostou aqui dessa ideia de eu estar trazendo aqui vídeos novos, com detalhes novos, fotografias novas, atualizadas, conta aqui embaixo com o seu like lindo e também escreva aqui embaixo nos comentários com quantas semanas você está aqui me acompanhando aqui nesse vídeo, tá bom? E se você é uma tentante, minha linda, eu também tenho aqui dicas pra você nesse vídeo, tá bom? Não vai embora, eu tenho dicas aqui pra você ainda nesse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários que você é uma tentante, que você tem o sonho de engravidar ainda neste ano e também escreva assim a nossa frase clássica. Estou aqui, estou aqui, Patrícia, assistindo este conteúdo. Muito bem, então vamos lá. O que acontece na primeira semana de gestação? Bom, deixa eu te adiantar e te dizer uma coisa. Na primeira semana de gestação ainda não há um bebezinho ali dentro. Ué, então por que nós chamamos então de primeira semana de gestação se não há bebezinho ali dentro? Nós calculamos a idade gestacional com o primeiro dia da sua última menstruação, tá bom? Então é muito importante a mulher ficar atenta ali o primeiro dia da sua menstruação. E você deve sempre marcar, tá bom? Ah, o primeiro dia da minha menstruação foi a data tal. Marca no seu aplicativo ou marca no seu celular ali no bloco de notas, marque em algum lugar, sempre marque ali o primeiro dia da sua menstruação. Porque o primeiro dia da sua menstruação pode ser também o primeiro dia da sua última menstruação. E se você for realizar ali o pré-natal, o médico vai fazer para você aquela pergunta clássica. Qual foi o dia, o primeiro dia da sua última menstruação? Bom, se você tem marcadinho, você vai conseguir falar para ele ali tranquilamente. Agora, se você não tem marcadinho ali, fica complicado dele calcular a idade gestacional. Por quê? Porque o primeiro dia da sua menstruação, olha só que interessante, o primeiro dia da sua menstruação também é o primeiro dia do seu ciclo de ovulação. E é exatamente isso que o seu médico, ele precisa calcular. Exatamente a data do início do seu ciclo de ovulação. Então a primeira semana de gestação, por mais que não tenha ali o bebezinho dentro do útero, já iniciou o cálculo gestacional. Tá bom? Ficou bem claro aqui? O primeiro dia da sua menstruação, também é o primeiro dia do seu ciclo de ovulação. A primeira e a segunda semana de gestação, ainda não há bebezinho dentro do seu útero, mas já iniciou o cálculo gestacional. Tá bom? Se no caso você está com a sua menstruação atrasada. Agora, se você é uma tentante, você deseja engravidar, você quer logo aí chegar aí na primeira, segunda, terceira, quarta semana aí de gestação, a dica que eu deixo pra você é o seguinte. Você precisa estar fazendo uso do ácido fólico, tá bom? Ácido fólico são comprimidinhos assim, pequenininhos. É uma vitamina e tem duas funções muito importantes, tá bom? Mãe também está gravidinha. Acabou de descobrir que está gravidinha. Você, provavelmente, que já iniciou o seu pré-natal, o médico ele já prescreveu pra você o ácido fólico, tá bom? E também o sulfato ferroso. Bom, deixa eu explicar aqui pausadamente pra que você possa entender. Se você é uma tentante, o ácido fólico, ele vai ter ali a função de estar preparando o seu útero para estar recebendo e também desenvolvendo perfeitamente o seu bebezinho, tá bom? Por isso que é tão importante a mulher estar tomando ali o ácido fólico três meses antes de engravidar, tá bom? E também pode estar fazendo uso do sulfato ferroso, que é um complexo a mais ali, tá bom? É uma adição a mais do ferro no corpo dessa mãe. Então, se a mãe, ela está gravidinha, acabou de descobrir que ela está grávida, O médico ali, pré-natal, ele vai prescrever pra você o ácido fólico e o sulfato ferroso. Se você está acompanhando, fazendo ali o pré-natal pelo SUS, os médicos, eles não gostam muito de recomendar pra você estar fazendo uso de um complexo vitamínico. Então, provavelmente, ele vai dar essa receitinha aqui, que é o ácido fólico e o sulfato ferroso apenas. Então, as primeiras fases ali da gravidez é marcado pela fase da menstruação, fase ali do período pré-ovulação e ovulação, Depois vem a terceira fase, que é a concepção e daí a quarta fase, que é a fase embrionária, tá bom? Bom, eu vou explicar com mais detalhe cada uma aí destas fases nas próximas semanas, tá bom? Então, você não pode deixar de assistir aí as próximas semanas aí de gestação. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas vou deixar aqui pra você, aqui do lado, mais sugestões de vídeos, até mesmo a playlist completa da nossa semana a semana, tá bom? De gestação antiga que nós tínhamos aqui no canal e agora estou atualizando com esta nova série. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo e eu te encontro nesse próximo vídeo. Até lá!